Coxim é um elemento estrutural semelhante a uma viga que se apoia sobre as paredes de alvenaria portante, normalmente construídas em concreto com armadura mínima ou padronizada, cuja finalidade é ser um distribuidor de cargas uniformizando a tensão exercida sobre a alvenaria. Por exemplo, pode ser uma tesoura de telhado ou uma carga de uma viga descarregando sobre uma parede de um prédio não estruturado.